Ó galera, preparem-se, tá? Sério, sério, hoje a parada é difícil, a gente vai fazer o quem eu sou do futebol, eu tenho certeza que vai ser muito difícil, eu tô ligado que vocês gostam disso, mas antes de a gente começar, já deixa o like, eu tenho um aviso aqui super importante, é sobrando um futebol? Também, tá? Então já baixa aí o aplicativo de futebol OneFootball pra você ficar 100% informado, inclusive ontem teve o clássico Paulista, o Derby, Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras macetou Corinthians 2x1, foi o grande jogo, tá? Não foi assim, tipo uma macetada, foi um jogo bom, os dois times jogaram bem, o Palmeiras venceu e pra você não perder nada que aconteceu, baixa o OneFootball, tem aqui o QR Code e também na descrição vai estar ali pra você baixar o link, beleza? Você consegue ver estatísticas, consegue ver os artilheiros, últimas notícias, acompanhar os estaduais, inclusive o carioca, o catarinense e o paranaense você consegue assistir pelo OneFootball, então não perca tempo, beleza? O outro recado é o seguinte, vai ter live no meu canal principal de FIFA e PES, terça-feira, dia 22, 6 horas da tarde, vamos jogar um FIFA Mobile, 6 horas da tarde, não perca, agora vamos fazer aqui o Quem Eu Sou, que vai ser um negócio maluco, tá? Vai ser um negócio maluco aqui, véi. Ó, é um jogador que jogou com esses caras aí, então tem o Drogba, tem o De Bruyne, tem o Kroos, eu não sei se é o Moses, aquele outro jogador ali do... Eu tava pensando ainda, não, nem tem... Toma, Hazard, oxe, oxe, não, assim não dá, né, turma, que isso? Assim não, mano, deixa eu me ajeitar aqui. Então, vai ser difícil pra caramba, tá? Jogou com o Reus, Rúmeus, Robben e Gudogan. Lewandowski, Lewandowski, vai, 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 me traz, me traz, nossa, mano, nossa. Muito boa, muito boa, pô, ele jogou com o Reus, fiz uma dupla excelente com o Reus. O Rúmeus jogou com ele, acho que no Bahia de Munique e no Borussia Dortmund. O Drogba jogava no Bahia de Munique, não, no Borussia Dortmund, acho que o Drogba, né? E o Robben jogou com ele também, que isso, mano? Essa foi boa, hein, essa foi boa. Não acredito que acertei, na moral. Opa, que complicou, Gerrard, Griezmann, Lampard, Simeone. O quê? Ele jogou com o Griezmann? Acho que na última passagem pelo Atlético de Madrid foi isso? Lampard no Chelsea, Gerrard quando jogou no Liverpool, Simeone, quando ele jogou a primeira vez no Atlético de Madrid. Ô, louco, eu tô falando, parada é hard, fio, é difícil, mano. Vamos lá, já tem outro, ó. Riquelme, Agüero, Snyder e Beckham. Oxi. Verón. Ai. Tentei o Verón, tentei o Verón. Foi um chute meio arriscado, né? De muito longe, poderia ter trabalhado mais aqui o pensamento, chegaram mais perto do gol, mas eu chutei de longe. Forlan, né, cara, tá certo. Forlan jogou na Inter, jogou no Manchester, jogou no Villarreal e jogou no Atlético de Madrid. Jogou em todos esses times aí mesmo. Mas, cara, olhando, olha, fala aí se tá achando fácil. Impossível, mano. Tá difícil, turminha. Tá difícil, turminha. Mas vamos lá, acertamos um e vamos pro próximo. Snyder, Lampard, Salah e o Bartes. Não tem, não tem palavra, né? Não sabia que o Drogba jogou com o Salah, porque o Salah jogou no Chelsea. É verdade, faz sentido. Lampard e Salah até que foi fácil. Agora, Snyder e o Bartes, vocês nem sabem que esse goleiro aqui, carequinha aqui do Manchester, goleiro da seleção francesa, vocês sabem? Fala a verdade, não pode mentir. Pô, esse teste tá hard, mano. Esse quiz aqui tá hard. Fala sério, mano. Tá, Cevchenko, Oliver Kahn, Drogba. Balak. É o Balak. Tá vendo? Tá vendo? Mas a gente... Não sei mais nem falar, mano. Às vezes a gente acerta uma. Esse cara, eu confesso pra vocês que eu não sei, tá? Olhando assim. Eu chutei, eu pulei ele, eu cortei isso aqui da ponta esquerda. Da minha ponta esquerda. E aí o Cevchenko, ele jogou no Chelsea, tá? Esse cara aqui jogou no Bayern de Munique. O Balak jogava no Bayern de Munique, né? O Oliver Kahn era goleiro do Bayern de Munique, tá até aqui usando o uniforme. E o Drogba também jogava no Chelsea. Então o Balak, no Chelsea, jogou com esses dois aqui. E acho que ele jogou no Leverkusen aqui com esse cara, que eu não sei quem é. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. É isso aí, mano. Essa é a sintonia. Agora funcionou. Agora o chute foi melhor. Foi um chute mais preciso, tá? Não, não foi chute não, não foi chute não. Geraragüero, Kaká e Ibra. Eita. Eita, família. Uh, difícil. Balotelli. Nossa, tinha até esquecido dele, mano. Balotelli. Nunca, nunca, nunca na vida que ia acertar. Tá maluco, Balotelli. Olha os caras que ele jogou, família. Olha a turma. Gerar, Agüero, Kaká e Ibra. Tá pouco de craque, tá ruim de craque, né? Só cara brabo, mano. Só cara brabo. Tá, vamos pro próximo. Teves, Van Persie, Ryan Giggs e o Cristiano Ronaldo. Nossa. Eu tava tentando pensar algum jogador da Juventus que jogou com o Cristiano Ronaldo. Eu falei assim, mano, será que foi algum cara que jogou agora, pouco tempo atrás? Aí a minha memória tá mais fresca, né? Rooney. Toma, Rooney. Que é mais novo que o CR7, por incrível que pareça. Vamos lá, vamos lá. Temos o Goethe, temos o Miller, Ozil, o Aubameyang. Tinha que chutar alguma coisa, mano. Eu sei que ele jogou com... Ele jogou no Borussia, ele jogou no Arsenal. Assim, mano, vou chutar. Eu sabia que não tinha um link Aubameyang e Miller, mas, mano, vai que ia acontecer alguma coisa que eu não tô sabendo, né? O Neuer, mano, Neuer. Pô, é complicado, velho. Messi, Ney. Di Maria. Deve ser Di Maria, tá? O Di Maria teve aí a... Mano, eu só liguei o Di Maria, por quê? Eu já vi aí, o pessoal fica postando no Twitter às vezes, tipo, o Di Maria teve a honra de jogar com o Cristiano Ronaldo, com o Messi e Neymar, né? Ele jogava lá no Real Madrid, ele foi pro PSG, jogou com o Neymar e agora o Messi chegou lá no PSG. Os três, né, estão jogando junto, mas o Di Maria parece que vai embora agora. E o Ibra jogou no PSG também, só que eu acho que ele jogou junto com o Di Maria no Manchester, né? Eu acho que foi isso. Eu acho que quando o Ibra foi pro PSG, o Di Maria ainda não tava lá. Eu acho que ele jogou no Manchester com o Di Maria. Ou posso estar achando errado. Enfim, deu certo aqui, mano. A parada funcionou. A nossa sintonia foi boa, Di Maria. Tamo junto. Crespo, Schweinsteiger, Sérgio Ramos e Ribéry. Puts, esse quebrou demais, família. Nossa Senhora. Pô, o Crespo me quebrou. Sérgio Ramos? Ele jogou no Real Madrid, cara. É que a passagem dele no Real Madrid foi tão rapidinha que eu nem me ligava. Ele jogou com o Crespo no Chelsea? Jogou no Chelsea, é isso? Schweinsteiger jogaram no Bahia de Munique. Que doideira. Que doideira. É difícil quem eu sou do futebol. Hum. Pirlo Ney Mbappé. Ô, louco. É o Buffon. Cara, eu vou chutar Buffon. Confesso pra vocês que eu não tô ligado com esse cara aqui, mano. Pela foto. Pô, mas fala tu, hein. Esse uniforme... Se é da Parma? Não sei se é da Parma isso aqui, mano. Mas tá da hora, hein? Da Champions. Que isso? Que isso? Que uniforme doido. Mas enfim, cara. Que que me fez ligar o Buffon? É que beleza. Mas aqui, ó. O Pirlo é um cara muito velho, né? Já aposentado. E esse cara aqui tem cara de futebol antigo. É assim, mano. O cara que jogou com tudo isso aqui e ainda é Mbappé Inês, só pode ser o Buffon. Mais um acerto pra nós. Vamos. Vamos. Confia que dá. Confia. CR7, Ibra, Ronaldo. Ih, rapaz. Hum. Kaká? Uh. Figo, mano. Mas poderia ter sido o Kaká, hein? Kaká jogou aí na seleção de 2002. Então tinha Rivaldo e Ronaldo. Só não jogou com o Ibra, acho, né? Aí eu viajei no Ibra total. É Figo, né, Figo? Figo. Tá aí. Melhor do mundo já, Figo, mano. Jogou com essas feras aí, bicho. Pô, agora tá ficando difícil, hein? Hum. Tem Maradona. Que isso? Não faço ideia. Riquelme. Riquelme chegou a jogar com Maradona. O que tá acontecendo, mano? Tá maluco. O cara mais antigo tá me quebrando aqui, velho. Puts. Puts. Agora deu ruim. Também. Ah, mano. O que eu vou saber? Não sei nem quem é esse goleiro e nem quem é esse jogador aqui, ó. Pra começar a conversa. Seu back-end, Ronaldo, todo mundo sabe. É. Quantos jogadores eu acertei? Acho que foram uns quatro. E vocês? Foram fazendo junto comigo? Já comenta aí. Cara, super difícil esse quem sou eu. Na moral. Teve uma link beleza. Mas assim, quando bota jogador muito antigo, já quebra. Você começa a tentar fazer o link, mano. O cara que jogou com Maradona, Messi... Tipo, what? Tá ligado? Não fecha. Vai longe. Enfim. Terminamos aqui o vídeo. Mas não se esqueça da nossa live. No canal principal, terça-feira, 6 horas da tarde. Vou tá lá. E vamos lá. Rola lá que a gente jogar um FIFA Mobile juntos, beleza? Terça-feira, dia 22. Vejo vocês lá também. Tamo junto e fui.